Música Ora sejam bem vindos então para a segunda parte deste grande episódio da Landwake Tínhamos então batido as botas aqui à frente Vamos lá ver se agora dá para me safar Eram 4 caramelos, eu só tenho 12 balas e um deles era grande para chuchu Mas lá vem o que é que se faz daqui Cá está o matulão E os canucas E vamos ver como é que eu me vou safar daqui Um já foi Uou, 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 uou Ixi, levei logo duas biscas, men Uau Mais uma biscas, que levando agora Ai, chaval Iis-me acertado Ixi, já estou nas lonhas Já estou mesmo nas lonhas Já era o manhote Pimba, e fui outra vez Siga para bingo Terceira tentativa Monstros 3 Cece Kobe 0 Kobe Manela vai na boca Como se não houvesse Uou Já estou quase na certa Isto, quando as bolas escasseiam Ai é meu, pareceu o Matrix este Reload Dá sempre jeito E foda-se, eles vençam mais que as mães Espão Fuuu Parece o Jacques Chane Três bolas Para Uou, 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 uou Dois Scrammels Vamos então Fazer assim Última bala Fuuu Uou, 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 uou Dois Scrammels Sem balas E com corda no chapato Siga para bem Ai acertaste E agora vens cá cabrão Não vens Quantos são? Estão, quantos são? Ah pois é, respeitei-te Isto não abre né Vamos então apanhar mais uma página manuscrita De como dar corda aos chapatos Porque senão não sobrevives Acho que não tenho nem mais uma bala Esta luz que não se apaga agora Ou seja, pá Tomem atenção Agora use-se, cá está Vamos usar então Aqueles que tenham tido nessa cabecinha Ora Isto vem cá para cima? Tranquilo Tranquilo Siga para bem Por favor Mantenha as portas fechadas Isto assim não dá pá Não há condições Isto não há condições Estou sempre para levar na boca Ui dois Três Pronto já Gostei desta série Pelo visto vamos ficar por aqui na série Ui não Fui safo Vá 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 Não sei quem és mas... Ele diz que ele não treina para meninos E que os flares é que é Vamos Pronto a chaval Você pode ver eles também? Claro que eu vejo eles Vamos lá Por que? Ha 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 Porque é assim que a história vai Sim, mas vamos lá Eu perdi a minha arma lá Eu tenho a arma Só mantém a luz Ele diz que tem pistola E ele diz que tem pistola Ah eu Dos vistos Ele diz que este é que é o O captor Mata o chaval Mata o chaval Mata o E que tinha o reconhecido no ferry Mata o chaval Bacan Tu tens de matar os gajos Qualquer parte que não compreende Hã? 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 Lover's peak Hã? 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 Bem Tenho de usar os flares Para mantê-los longe do... Do raptor Hã? Vamos fazer assim, aproveitar a brebisca e acaba aqui, mais flares, apanhá-los todos. Pegue um pouco de luz nesses caras, isso vai ficar mais longe. Apenas um pouco mais longe, eu quase consegui. Ok, está aberto. Quem vai perder? Acredito. Não vai perder! Tenho um pouco mais longe. Ah, você está se sentindo melhor agora, Wade? Eu não te acolho. É melhor se preparar. Eles vão estar lá em breve. Cheira-me que ainda vai aparecer mais. Dá um sepente até à luz, mas é. O que é que caixa-se a lixo? O cara está na luz. Last stand. Vamos lá ver o que é que se passa. Pronto. Que cena, já me lixaram. Ah, balhote. Vamos mandar-lhes os Flares assim, olha. Vum. O que é que os Flares na boa? Já foi. Ah, mei-me pelas costas. Fazer um reloadzinho da lanterna. Vá. Mata o chaval. Vá-te perto. Ui. Já estão a tripar pelas costas, balhote. Que que é isso, oh meu? Quantos são? Quantos são? Vem ou quê? O que é isso? Bem, isto é o meu último flare. Cheirei-me que... Vou que explorar... Bem, vamos apanhar aqui o cafezinho ou não? Co-fi-manele... Agora, cá está. Estou a confrontá-lo. Ele diz que leu isto tudo antes. Já sabia o que eu ia dizer. Que estranho. Que estranho. O gajo diz que é o manuscript inteiro. Ou ela vai... Que estranho. Oh! Não foi uma boa ideia este selo. A pistola! Já foste! Não corras, não. Não! Vem cá, caraças! Vem cá! Vem cá, caraças! Vem cá! Não! Vem aqui! Eu sinto que vou te matar se ouvir a Alice! Você me ouve? Vem aqui! Ele tinha a Alice. E ele queria o manuscrito porque ele pensava que ele tinha um pouco de poder mágico. E não era bem por ali! Vem cá! 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 Eu sinto que vou te matar se ouvir, Alice! Você me ouve? Vem cá! Vem cá! Vem cá, Alice. E ele queria o manuscrito porque ele pensava que ele tinha um pouco de poder mágico. Mas eu não tinha o manuscrito. Eu tive que voltar para Barry e descobrir o meu próximo movimento. Para Barry e descobrir ou perceber qual que é o meu próximo passo. Pelos vistos, não será. Será por aqui, talvez. 36 balas. 2 flares. 10 pedidos de lanternas. Ainda penso estar mais ou menos controlado. Ah, que graças! Não sei se você me afirma sobre essas ruas. Fui! Que isto, velhote! Ah, então! Na boca! Ah, costos! Bem, tenta tomar atenção no meio dos pés. Se não... Vou com os porcos. Ah, pois é! É ali uma. Vou tentar não pisá-la. O que é isto aqui? Pois é! É outra! Eu tenho mesmo por aqui, pois claro! É mesmo para pisar. Ah, vamos de Finex! Não vamos acelerar muito o passe. Dá-me a impressão que estou meio perdido. O que é isto? O que é que há para aqui, velhote? Será por aqui? Hum... Não! Não me parece! Vamos dar um sprint, então. Para não perdermos mais tempo. O que é que há por aqui? Isto! Estou meio perdido na floresta. Estou meio perdido na floresta, estou... Não me parece o lobo mau. Bem, eu vim por aqui. Arracho-me, parta! Vamos tentar seguir o caminho que está por aqui marcado. Esquerda e tal. Ah, cá está! Aqui muita coisa boa para eu pisar. Tenta não pisar nenhuma! Oi, 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 oi! Já ia fonde! Há mais um sprint. Aqui há umas balitas. Olha para os bichos, já estou cheio de balas. Estou no meu limite. Mais uma página do meu manuscrito. Como ficar perdido na mata. Eita! O dedo seja por aqui. É para ir para ali, digo eu, não é? Bem, eu vou seguir novamente o trilho. Sem que... No lixo. Ah, mas o trilho vai... Já estou o bode a perder, pessoal! Bem, o trilho vem sempre aqui de ter. Mas depois eu chego por aqui, não é? Ok, vamos lá então. Nós calmo-se. Passar aqui. Para o outro lado do rio. Vamos ver se não cai lá dentro. Dá jeito. Cacho, estamos novamente... Uou, 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 uou! Velhote! Eu venho de todos os lados, pá! O que é isto? Toma ver a leite na boca. Ver a leite na boca, mesmo assim. Isto tem de ser assim. Ver a leite na boca. Onde está o outro? Tranquilo? 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 Siga? Siga! Isto vai haver mais trampa, estou mesmo a ver. Se não me enganar com o caminho, não vai haver mais trampa. Já usou-se! Ai! Um belhote! Não é que me ia dizer. O que me ia dizer? Eu vou arrancar um bocadinho. Como se não houvesse amanhã. Que é para ver se consigo apanhá-los de frente. Falhou. Aqui está o outro. Vamos para aqui. Se calhar morreu. Bem, isto não está muito famoso. Vamos fazer um reloadzito. Vamos ver o que acaba aqui. Subir aqui. Esta árvore. Para dar-me uma ideia. Será que é o caminho correto. Está ali um gerador. Vamos, mas é legal. Ui! Ui! Ah! Que ser feio. Que ser feio. Tu não vais abaixo. Não vais abaixo ao gerador. Tem calma. Tem precisely. Eu ainda estou a ouvir os passos, pa. Pá. Eu estou a ouvir, guilhote. Estás para aqui. Como é que é que é que é que é isso homem? Não é vez? Respeita-me, pa. Continuemos, o que há para aqui, nada, o xero vai aparecer, está-se mesmo a ver, vai vamos de pistolita, vai-me aparecer pelas costas, está-se mesmo a ver, lá está ele, são dois, foi, recuperar aqui a energia, exato, já tenho mais lanterna, fazer um, ai, ganhame, era um reload, seguimos, o que é aquilo, parece um very light, dá jeito, agora, vou apontar a luzinha, oh, já aqui está, já sabia, eu já sabia, que aqui na área, e este zombie manelo, está mesmo em cima de mim, Fonix, estou a voar, que azar, um, manda mais postais, eu sei, ora, ainda há mais um, dois, oi, falhaste, isto não é bom, quando ficamos sem luz, o outro, tirou-se, vamos de dar a corda aos chapates, ver se isto pega, está limpo, exato, exato, o que é aquilo, e munição para caçadeira, bem, onde é que eu tenho de ir, deve ser para onde, deve ser para onde, por ali, não, sei se por aqui, mas é de acordo aos chapatowskis, que eles andem ai, eles andem ai, e estão mesmo a ver se me apanham, e cheira-me que vou quinar daqui a bocadito, guarda os chapates, De novo, você é um vilão... Está em frente, está em uma luz... Está em uma luz, está em uma luz, está em frente... Ai que canadão... Então, venham cá, pá! Estão com medo? Estão com medo? Venham cá! Então, quantos são? Ah, pois é, velhote. Vou subir aqui isto... Ora... Calma, 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 calma que isto não vai cair... Parti-me a todo, parti-me a todo... Bolas de caçadeira... Não, peço desculpa, balas de pistola... Sombrasitas no chão... Isto convém sempre, tirar as sombras do chão, se tocas, perdes energia, continuemos aqui caminhada, para cima ou para baixo, vamos para baixo, ora, o que é para aqui para a gente, sem ser sombretas, o que é que é aqui fora, aqui na baranda, aqui na baranda temos mais uma paz no nosso manuscrito, como ser apanhado, a levar na boca aqui dentro deste moinho, então e, o Kik, o Kik é sempre bom, toma lá, temos elevator, ora, primeiro andar com aquas da senhora, as sutiãs, e agora, moichas de velhote, ah, é para ir para ali, está bem, tem lógica, tem lógica, oi, próxima página temos um manuscrito, vou chacanado no sótão, apanhado no sótão, coloca na boteza, uns flarezits, aqui isto, nada, está cá nada, me dá uma impressão com a pipaços, uma janela partida, será que está para ir pela janela? Não, foi daqui que eu vi, temos aqui uma escadita, vamos trepar para o telhado, até agora não apareceu ninguém, vai estar assim, agreste, ora, já estou no topo, do moinho, de momento, não está aqui ninguém, tranquilo, continuemos, pirar-nos aqui da, da mata, oh, pronto, já cá está, lanhador, ora, vais lá com uma caçadeira na boca, tem de ser, deixa lá, toma, balhote, chota, ganha ainda face, ui, não dá, olha mais uma caçadeira, tá bom, vim mesmo a calhar, aqui não há nada, será, que acaba aqui, ora, cá está, página do manuscrito, de como mandar na boca o alinhador, ui, está, tag resta, ui, siga, vai tudo à frente, isto é loucura, bem, será que isto abre, ou, wrong answer, não abre, temos mesmo de dar a volta por aqui, não? talvez não, talvez não, tem aqui uma ponte, abre os olhos, oh, thanks, oh, ferre-la a pestane, abre a pestane, chaval, ora, não posso, já tinha as balas sufimiscentes, uou, 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 mais um lanhador, e eu sou amigo, já mandei três tiros para o caraças, pumba, ai, ai, chaval, se macetas mais uma fui, acho que já fui, acho que já fui, ai, para variar, isto acontece, é para verem que, nem sempre se pode ganhar, é vida, bem, se bem me lembro, está aqui um lanhador, exato, pois é, vai já, já eras, tu já eras, e que estupido, novamente a fazer o mesmo erro, hein, rajo uma parte, então, vai, ali havia uma página manuscrito, não era, vamos lá então, novamente, vamos apanhar todas, cá está, era, com uma manana na boca ao alinhador, estagrest, vamos então, descer por aqui, escusé moi, undate, ora, reload aqui na, shot the gun, será que eu preciso do reload aqui, não, basta só, reload ali, apanhei-te então aqui mais lanterneite, vai cair então aquilo, vou-me desviar disto, e vou começar a viamorar nos lanhadores, é isso, lanhador, um, lanhador, dois, Pumba, na minha boca, Ixi, chaval, quis-me acertando, Pumba, já levei na boca, acontece, E já está feito, Nota-se que tem a pulsação muito acelerada, Deixa-me dar para a shot, Para a pistola, Dá-me a impressão que estou perto ali da cabine, da cabana, Ora, o que é isto, Um very light, um muita luz, Um muita luz, Podia ter usado um por acaso, Foi um bocadinho, songa monga, Campgrounds, Isto abre, Ape sim senhora, Pronto, Eita, Chaval, Não me deixam em paz um segundo, Jesus Christ, Oh, Dá-me a impressão que este é o boss do nível, O homem da motosserra, Este, Tumba na boca, Banho ao próximo, Na boquita, Na boquita, Na boquita é que é bom, Ha, O pistolito não faz nada nesta caixa, Tendo a estelar agora, Na caixa, Chaval, Estou a falhar de caraças, Papum, Hasta luego, Balhote, Bem, tenho 3 balas, Mas me dá para a pistola, Mas é, Reload, Numa revolverzita, De confiança, Não há nada por aqui, Estou a ver ali já, Uma luz ao fundo do tutu, Não lê, Que, Sigamos, Pabingamos, E cá está, Hã? Tocou o telefone, Na altura correta, Hã? O bairro diz que, Está lá o pessoal à volta deles, E digo dele para não abrir a porta a ninguém, Para ter certeza, E ter a luz acesa, Vamos então ter com o Barry, Penso que para terminar esta missão será, Chegar ao Barry, Chegar ao Barry, Ora cá está, Já tenho o máximo de 10 balas, Ali está qualquer coisa a pescar, Vamos lá ver, Tem de chegar à cabana, Do Barry, Cá está, Tem que tirar o carro da garage, Hum, Tem de tirar o carro da garage, Ele está trancado, Ora, Manuscrito, Senhoras e senhores, Cheira mais a senhores, Não é? Vamos encontrar as chaves, E os wc's, Tá? Oh, 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 calma, galhote, não toca a nada, este não abre, hm, ele não abre, hã, tranquilo, cá está as chaves, televisão não liga do nada, uou, 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 está explicado o que é que não abria? Eu não vou ficar aqui para contar a história, eu vou dar a seleta, que eu não estou cá para isto, arranca a choné, bora, abre lá isso, rápido pá, e vamos conduzir, vamos senhora, exato, GTA nesses caramelos, ui, ui, é já, pau, nem sei para onde tenho de ir, tenho de ir acelerar, olha, olha, olha para isto, pimba, passa aqui, passa, até não passa, ui, galhote, vai tudo à frente, vai tudo à frente, galhote, ih, xaval, não é por aqui, ixi, a parte do carro todo, vamos seguir a luz, mas é, ora, uma cabana, não é morrer aqui também, xaval, estou meio perdido já, vamos atrapalhar os caramelos, vem mais GTA, hã, continuar aqui, rampita e tudo a zunkant, assim, o mochidinho vai fazer muito, bem bem achával beter nesta cena, ora está ali um, toma velhote, ui, 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 a ssh má kara, e agora as esquerda, não, o que é que faz aqui nada? Essa era provavelmente a melhor arma que eu poderia imaginar contra o que eu estava enfrentando. Um gajo morreu sozinho na luz. Pessoal não sei se repararam. Ah não vou atacá-los. O que é que eles se lixem? Agora não posso, pá. Agora não posso, pá. Você filho de puta. Onde está a minha esposa? Enfim. Você entregou o manuscrito e você pode ter a sua mulher de volta. Simples como isso. Eu não... Escute. Escute. Eu vou ter tempo para terminar. Eu vou ter tempo para terminar o manuscrito. Eu preciso... Uma semana. Não preciso de uma semana. Eu preciso de uma semana para terminar o manuscrito. Ele dá-me dois dias. Se não... Mata a minha... A minha velhota. Não pode ter corvos no ar. Vamos lá então. Vamos arrancar. O Barry tinha falado sobre as almas no telefone. É... O Barry tinha falado dos... Barry, estou a chegar, meu. Estou mesmo a chegar. Estou mesmo a chegar. Tranquilo, Barry. Estou aí, já. Vamos lá ver o que é que há para aqui. Mariquinhas espé de salsa, pá. Oi, 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 oi. O que é isto? Oi, oi. Oi, oi. Estou muito feliz de estar aqui. Um par de eles entrou aqui antes de eu passar o chameleiro. Isto não é normal. Os pássaros são estranhos. Estou de tomar atenção aos pássaros. Achei-me que vai haver festa. Já ouvi-se aqui um balito. Nada amigo. O que é isto? 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 Bem, vou usar a flare gun, tem de ser, velhote. Reload na flare... Cabrão, estes espaços veio-me tudo contra lado, mano. Rasparta, pá. Onde é que eles andam? Oitão aqui. São estes. Se não sobrevive durante muito tempo. Ah, pá, mesmo acertam-me caraças. Rasparta os pássaros, pá. No teu caso digo os forcos. Ah, pois é. Ah, Fónix. Estou quase a dar o pay do mestre. Defeat a bird, diz ele. Não. Derrota os passaralhos. Ah, já tem de ser assim. Um very light. No gate. Estou a ficar sem malas. Estou a ficar sem malas. Barry, você pode abrir a porta agora. Estão vindo. Pronto. Já matei os passaralhos. Podes abrir a porta, Barry. Está tranquilo. Ora porta, chaval. Agora volta. O que é isto? Oh. Filhas e um very. Bora lá. Vamos ver aqui as traseiras. as traseiras. Ei, Al. Estou... Estou desculpado por pensar que você estava tendo um episódio psicótico. Sim, sim. Ok. Eu enviou Barry para a cidade para perguntar sobre um homem acertando a descrição do rapto. Ele ia através dos arquivos locales. Talvez ele pudesse fazer algo. E um pouco sobre a isla e a caverna do Raptor. O homem queria um manuscrito. O homem queria um manuscrito. E pelos bichos, eu tenho que tentar escrever um. Está difícil. Sem paciência. Sem paciência. Nunca sei escrever nada. Nunca sei escrever nada. O Barry está na cidade ainda. Barry Wheeler fala. Esta é a Rose. Olhe 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 a Rose. Você e o Mr. Wait vêm comprar-los? Eu vivo no parque de trailer fora da cidade. Estaremos lá em menos de uma hora. Vejo-vos logo. Olhe a breve. Um ótimo dia. Espero que viremos logo. Bem-vindo ao único dia. Tchau tchau Barry. Já eras. Estou mesmo a ver. E pronto pessoal. Acho que ficamos por aqui neste episódio. Aqui a segunda parte. No segundo episódio. De Alan Wake. Espero que tenham gostado. Deixem os vossos comentários. Sugestões. Quero também agradecer por terem visto este segundo episódio. Deixem também o vosso gostos ainda para as. E para quem não subscreveu ainda. Subscrevam. Para a semana então. A próxima quarta-feira. Teremos então. A segunda parte. Ou seja. O terceiro episódio. Do Alan Wake. Espero que gostem então. Desse próximo episódio. Até a próxima pessoal. Fui. Tchau.